O Enem 2021 trouxe Invisibilidade e Registro Civil Garantia de Acesso à Cidadania e eu pergunto o que você achou na hora que você leu esse tema? Porque pegou o pesado, tem uma galera aí com medo e eu vim aqui hoje conversar um pouquinho com vocês, trazer as minhas impressões, as minhas opiniões, o que eu acho que você poderia ter feito na prova e como você deveria ter agido e também qual é a minha opinião em relação ao Enem ter usado essa temática. Já aproveita que você está aqui comigo, inscreva-se no nosso canal, arroba redação online, fica por dentro de todas as nossas dicas de redação, dicas de português e também a nossa plataforma que corrige a sua redação. Inclusive você pode mandar a sua redação, se você tem o seu rascunho da redação do Enem, você pode mandar pra gente lá na nossa plataforma e já adiantar qual será a nota da sua redação. E ficando aqui inscrito no canal, você sempre tem acesso e notificação de todos os vídeos novos que a gente traz e eu apareço aqui pra vocês. Mas vamos lá, vamos falar de Enem 2021, que trouxe aí à tona, de fato, um assunto invisível, o registro civil. De acordo com tudo que eu li, os textos motivadores e um pouco que eu conversei com vocês, via Instagram, né, os DMs que vocês mandaram, a galera ficou confusa em relação a qual era o tema, afinal, muitos estudantes, né, e principalmente o público de Enem, que é o público aí de 18, 16, vamos lá, a 22, 24 anos, a média, né, muitas vezes nem sabem a necessidade de usar os seus documentos de identificação. Porque o registro civil é o fato de você ter uma certidão de nascimento, alguém ter registrado que você nasceu, existe, é um cidadão e com isso tem direitos garantidos. Sujeitos básicos de cidadania, saúde, educação, moradia, são todos garantidos a quem é registrado. Porque é como se você não fosse registrado, você não existisse. E aí a gente entra num grande perigo, que muitas vezes nós vemos aqui, quando estudamos possíveis temas e problemáticas da redação do Enem, a gente estuda eixos da educação, eixos de saúde, eixos de cidadania, eixos de doenças mentais, eixos de cultura, eixos da crise financeira, educação financeira, eixos da educação. Mas esse foi um tema que, na verdade, uniu todos. Por quê? Você não tem um problema financeiro se você nem existe para o seu país. Você não tem um problema de saúde se você nem existe para o seu país. Porque a invisibilidade de registro civil é você não existir enquanto número, enquanto cidadão, se você realmente não existisse no Brasil, porque você não é registrado. Então esse registro, que é tão importante, ficou falho na hora do próprio candidato entender o que era o registro civil, que é você existir para os números, para o seu país, tá? E quando a gente pensa isso, de fato, a gente entra numa questão de desigualdade. Por quê? Gente, quem hoje, qual é a parcela da população que está nesses mais de 3 milhões estimados sem registros? Parcela empobrecida, tá? O ciclo da pobreza, você pode pensar no ciclo da pobreza. Seus pais não foram registrados, automaticamente, sem essa informação, então pessoas desinformadas, pessoas sem acesso, acabam não voltando a registrar os seus filhos. Pessoas sem acesso em localidades remotas, por exemplo, também, que não conseguem ter acesso à informação, que não conseguem ter acesso até a esse registro, que não existem campanhas. O governo vai lá e bate na porta de cada um e fala Nossa, me dá aqui a sua assistida ao nascimento, me dá aqui o seu RG, me dá aqui o seu CPF. Isso é um CPF, isso é um RG, isso é um CPF, isso é um cadastro disso, um cadastro daquilo, o SUS. Não tem esse programa que chega e faz. Se você procurar uma assistência social, é possível, mas se a pessoa não sabe que ela tem essa necessidade, não vai atrás. Então, o estudante, o candidato, terem entendido o que era esse registro civil, deixam muita dúvida para mim se vocês não ficaram repetindo o ciclo de informação. Quando eu olho no geral, eu penso assim, quem é a população que sofre com esse problema? Então, a população sem acesso, a informação sem acesso ao estudo, e essa população, a margem é empobrecida. Depois a gente pensa, quais são as consequências? As consequências é a falta de acesso, a falta, a gente pegar o artigo 6 da Constituição, que fala dos direitos do cidadão, os direitos sociais, a pessoa que está sem registro, não tem direito de educação, saúde, moradia e etc. dos seus direitos sociais. Então, ela não tem acesso a tal da cidadania. E aí, a proposta traz a garantia. Como garantir esse acesso? Programas sociais? Como garantir esse acesso? Que acesso? A gente pensar, vamos lá, simplesinho aqui. A gente pensar em ideia de vacinação em pandemia. Poderia ter sido muito bem argumentado lá dentro. Auxílio emergencial de 600 reais, pegou as pessoas desprevenidas, principalmente de trabalho. E se você pensar que quem não tem documentação, não tem também hoje um trabalho de carteira assinada, porque não tem carteira, tá? Não teve esse auxílio. Não poderia, por exemplo, ser vacinado pela pandemia. Então, a gente tem uma Constituição que garante os direitos sociais, mas uma população à margem desses direitos sociais. Aliás, como você olha isso tudo, parece super repetitivo, mas teria que ter nichado muito bem. Teria que ter realmente pontuado para analisar o seu texto para conseguir estruturar e não se repetir. O que eu acho que vai acontecer? Eu acho que a nota vai dar uma desequilibrada, assim. Vamos ter um corte para baixo. Eu achei fantástico, mas acho que nós não temos hoje essa preparação a nível de ensino médio em todo o Brasil. Por isso, eu tenho minhas restrições em relação ao tema. Eu gostei, eu achei o tema maravilhoso. Agora, eu acho que faltou esse preparo em relação a estudantes de ensino médio brasileiro. Independente de você vir ou não estudando, se preparando, eu estou falando de uma base nacional de estudantes. Então, eu acho que o Enem foi muito legal quando escolheu o tema, porém, deixou a margem também dos candidatos entenderem qual era esse propósito e o que de fato era. Eu acho que também os textos motivadores não foram os melhores explicitados aí. E por isso, a gente vai ter que ver isso depois em relação às notas, tá? Essa é a minha opinião. É geral. Vou fazer um vídeo para vocês aqui, se vocês quiserem também, um vídeo de repertórios que eu usaria para essa redação, tá? Quais seriam as leis, quais seriam as citações, o que eu escreveria para ajudar vocês também, ver se a gente bate algumas ideias aí e conseguem se ajudar no próximo que fica a experiência, né? Passou, o Enem já acabou. A gente tem uma semana corrida aí até a nossa próxima prova, tá? Então, deixa isso para lá de lado nesse momento. Corrige a sua redação, descobre a sua nota, mas não fica mais se apegando ao que já passou. Vamos para a próxima etapa, nós temos mais uma maratona de provas, porque também os textos foram todos muito longos, foi uma prova bem cansativa, né? Então, até daqui a pouco, até o nosso próximo vídeo, vídeo de repertórios. Um beijo, não deixe de acompanhar a gente nos nossos canais, arroba redação online, tanto no Instagram, quanto também no TikTok, cheio de vídeos para vocês, botei vários TikToks lá, falando também sobre o que eu colocaria na nossa redação desse tema que é tão polêmico e ao mesmo tempo um tema tão legal. Um beijo.